Esse é o nosso carrinho, que Deus me parou, que eu já falo. Não é, Daniel? Não é? Isso mesmo, amor. Por dentro, como que é? Traz. Tchau, 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 tchau. Olha Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou sair Vou dar uma voltinha Não é? Só um pouquinho Segura aí Olha o caminho, calma, calma, não dá nada né, pequenininho, as casas, nossa casa pessoal. Eu estou toda apertadinha. Tá sujo os outros. Tchau.